Eu não sei se eu soube, mas eu não sei se eu quero Você não me engana, você não me engana Abre as nossas palavras, você não me engana Eu não sei se eu quero, eu não me engana Eu não sei se eu soube, mas eu não me engana Eu não sei se eu quero, eu não me engana Eu não sei se eu quero, eu não me engana Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero Música Vamos lá. 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 Vamos lá.